E você já votou no seu preferido da sétima edição do prêmio Arte e Decor? Então não perca tempo, acesse agora mesmo o Jornal Online Folha e Vitória e clique no banner do prêmio. Eu conto com o seu voto. Nosso assunto a partir de agora é sobre iluminação. Iluminação que traz cenas, aconchego e também muito efeito. Para falar sobre esse assunto, eu vim aqui no shopping Pátio Praia, na Praia do Canto, na loja Eurolight, que é especializada em iluminação e também home. Vamos lá? Bom, para falar sobre esse assunto que encanta e desperta o interesse de muitas pessoas, eu estou aqui ao lado da arquiteta e também designer de interiores, a Fernanda Julião. Vou falar um pouco mais sobre esse interesse também, esse efeito da iluminação nos espaços, né Fernanda, que é muito importante, seja um espaço comercial ou residencial. É, institucional, corporativo. A busca do efeito e da sensação é o que mais nós encontramos hoje em relação às necessidades dos nossos clientes. Então, aqui na Eurolight, a gente consegue construir toda essa condição de sensação que o cliente precisa, né? Agora, Fernanda, a gente sabe que existe aquela iluminação tradicional, aquela iluminação pontuada com os focos de luz e tem iluminação também aquela de efeito, né? Que tem peças de design, aquela que realmente chama atenção no ponto estratégico do projeto, né? É, tem essa técnica que vai oferecer o efeito de luz, que você não sabe de onde está saindo a iluminação, mas ela existe, essa é a grande sensação e a busca incessante do cliente é essa. Bom, além de todas as peças de design, essa que é da mãe tradicional, tem também aqui, né Fernanda, são peças que são verdadeiras instalações, elas surtem efeito incrível no ambiente. Então, essas instalações são, assim, grandiosas, inclusive tem uma que eu sou apaixonada, que se chama Glow, do design Rossi, é especificamente uma gota, ela tem o design de uma gota, então ela tem conceito, ela tem design, tem uma proposta interessante, essa gota cai exatamente no espelho d'água. A gente entra numa loja como essa da Eurolight, é uma loja que realmente, ela tem como seu ponto alto, assim, essas peças diferenciadas, tem todo um luxo, uma sofisticação, um glamour. Mas ela tem também peças super tradicionais, peças acessíveis ao consumidor final, que existem no mercado hoje da Grande Vitória, do Espírito Santo, enfim, que são super fáceis de se encontrar aqui também. Fáceis, convidativo, né, e que agrada não só aos profissionais especificadores, mas o cliente principalmente, que ele está em busca disso, de peças que vão de R$ 28,00 a R$ 70 mil, tem proposta de valor, com valor de mercado acessível. Bom, já que a gente está falando aqui de peças acessíveis, o bacana da Eurolight é o seguinte, que ela também tem descontos especiais a partir agora deste mês de março, e é isso que eu vou mostrar pra você algumas peças, aliás, tem uma peça super charmosa que eu quero mostrar pra você, vamos lá. A gerente Cláudia Alves vai falar um pouquinho mais sobre essa promoção da Eurolight, que está, assim, imperdível, e uma das peças expostas aqui na loja é essa daqui, lindíssima, é uma peça italiana, né, Cláudia? Isso, é uma peça bacanésima italiana, é de um design chamado Nigel Coats, pra você ter ideia, é um material super diferenciado, por quê? É uma peça com tecnologia, né, ela tem um desenvolvimento na peça dela, que não vai ao oxigênio, então é uma peça, aparentemente, quando você olha, parece uma peça clássica, porém tem um material hiper moderno, né, um material que na tecnologia dela de desenvolvimento, ela é perfeita, e super diferente. E o mais interessante é que ela pode ser usada numa mesa redonda, numa mesa quadrada, numa mesa retangular, né, e ela também está na promoção, que é o mais interessante, além de muitas peças bacanas que temos aqui. Olha só que bacana, bom, e se você está na dúvida também, que peça combina com o seu espaço, não tem problema não, porque aqui dentro da Eurolight tem profissionais capacitados pra poder te atender, resolver o projeto da melhor forma possível, né, Cláudia? O mais bacana, Dorine, é que toda a nossa equipe, ela é treinada pra isso, né, fazem cursos fora, justamente pra poder dar esse atendimento diferenciado pro cliente, até mesmo pro profissional, que vem aqui buscando um projeto de iluminação. A JK System Glass é pioneira no Brasil em fechamento de varandas. Há 12 anos leva qualidade, praticidade e segurança para a sua varanda, com exclusivos perfis de alumínio, travas em inox e roldanas com rolamento blindado. São as melhores soluções com tecnologia finlandesa, profissionais especializados e garantia total de 5 anos que só a JK System Glass dá. Garantia de qualidade e facilidade para pagar com o ConstruCard e todos os cartões. Quem pensa em fechamento de varandas, só pode pensar na JK System Glass. E aí